Olá amigos, bem-vindos a mais uma clínica de póker. Hoje temos uma convidada muito especial, a Lali Tournier, que é uma das maiores streamas brasileiras, jogadora profissional, e vamos estar com ela a analisar algumas mãos de heads-up, que é provavelmente um dos formatos mais difíceis do póker, já que temos de jogar range muito wide, mas ela tem o jogo muito estudado e eu acho que vamos ter aqui uma discussão muito interessante e vamos poder aprender bastante com ela. Portanto, estejam com atenção. Olá Lali, como está? Está bem, e você? Está bem. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para fazer parte de uma clínica de póker. Vamos estar a rever algumas mãos, a analisar algumas mãos. Costuma discutir mãos com outros jogadores, analisar mãos? Costumo, para ser bem sincera, quem mais eu discuto mãos é mais com o Rafael. E também na Twitch, acaba sendo uma discussão de mãos com o próprio chat. Eu faço o stream lá, então a gente está sempre... Todas as mãos que... Não todas, mas quase todas que a gente vai jogando, a gente vai falando e depois o chat, apesar que tem um delay, eles acabam dando opinião também, então eu acho muito importante para a evolução. Sente que o facto de estar a fazer stream é melhor para si, a nível de evolução como jogadora? Eu acho que fez eu querer... Eu não quero passar vergonha ali para tanta gente, né? Então faz com que eu queira me dedicar mais no jogo. Mas também tem a questão que às vezes o chat... Você tem que dar atenção para o chat, então é um foco... Você perde um pouco do foco. Então tem um ponto bom e um ponto ruim, né? Saber equilibrar isso, acho muito bom. Mas acredito que na parte de evolução do jogo fez eu correr muito mais atrás, assim. E o exercício de ter de explicar as mãos enquanto está a jogar, acha que é bom? Acho que sim. Já aconteceu de eu, por estar falando ao mesmo tempo, alto que eu estou pensando, eu mudar de ideia no meio da mão, sabe? De estar falando do range, de eu, opa, não quero então betar aqui se o range do cara é esse. Eu ia fazer um bet no river, por exemplo. Então acho que é muito bom, sim. Então recomenda os jogadores, mesmo fora do stream, estarem a falar enquanto jogam, estar a explicar as jogadas para si próprias? Faz sentido, acho que faz sentido. Até quando eu fazia coach da aventura, ele tinha me falado uma vez para eu fazer, quando eu não streamava ainda, para eu fazer uma gravação minha jogando, como se eu estivesse fazendo uma tweet, por exemplo, para ir falando em todas as jogadas e ele pudesse depois, como se fosse um treinamento, né? Então acho que faz muito sentido. Acho que é bem interessante. Muito bem. Então vamos ver as minhas mãos? Vamos. Temos aqui um heads-up do Superstack 5, eu tornei com mil e tal jogadores, cheguei aqui ao heads-up com uma vantagem de fichas e tinha aqui algumas mãos para analisarmos. O que é que ela ali acha dos heads-ups? É uma parte interessante do jogo? Não muito? Eu acho interessante que, assim, eu até já falei isso também nas minhas streams, que é o que eu menos estudo, só que quando ele acontece, ele vale muito dinheiro, né? Então é até uma dificuldade que eu tenho de saber o quão eu devo colocar o meu tempo em estudar isso, porque ele vale bastante dinheiro, só que ao mesmo tempo acontece menos. Eu acabo adotando sempre a linha de raise, sei que tem vários jogadores que jogam a linha de limp, né? Nos heads-ups, mas você vai ver eu falando muito aí que, por exemplo, essa mão eu jogaria de mini raise. Ficou-fix, vamos, uma tribeto, como é que procede aqui? 10-7-off eu acho que eu acabo foldando, prefiro dar qual com um range mais linear. Mãos mais fortes, não é? Isso, ou até um, é, rei dama, é, rei dama, rei vala, rei 10-suter, né? Mãos que jogam melhor pós-flop, e acho que foi 10-8, 10-9-suter também teria dado o call. Agora 10-7-off eu acho que não é o bom bastante para eu jogar um pote maior, um tribet-pote. Demasiado fraco. Já a próxima mão, que é um 3x2, ele joga em limpo, é pelo mão possível, não é? Sim. Só jogamos em check, não é? Uhum. Costumo liderar aqui com algumas mãos? Costumo jogar mais de check raise, não costumo liderar muito. Eu não tenho tanto a estratégia de, de, de liderar no minha, no meu jogo, mas acho que sim, é, é muito interessante, eu mesmo que não adoto tanto essa estratégia. É, então eu jogaria de check essa mão. Jogamos em check, o outro side faz também check, bota um rei. Bom, eu seguiria com mais um check, não quero deixar o pote tão maior assim, apesar que eu queria negar act também, porque eu acho que a gente tem, é, o par de, ter o par de dois é uma mão de valor, né, já que a gente está com dois ranges muito amplos, é, mas jogaria de check ainda assim, não é? E depois de ele fazer check no flop, a partida com um set ou um oito, ele apostar, portanto, vamos ter a melhor mão aqui algumas vezes. Check, check. E agora no river? Ah, agora, agora no river eu gosto do bet, é, eu acho que ele pode estar, poder dar qual com uma dama high, é, o ace high também, mas o ace high eu acho que às vezes já teria jogado de bet em alguma street, ou por valor até, mas eu gosto do bet, não acho que ele vai blefar, depois que ele deu dois checks eu acho que ele não vai betar esse river então, por isso eu prefiro betar. Tentava extrair o valor de um ajal, dama alta, etc, não é? É, sim, é, que eu acho que no heads up acaba, eles acabam dando muito mais call, né, com dama high, acaba acontecendo. Eu acabei por jogar em check, e o adversário decidiu aqui apostar uma aposta razoável do pote, o que é que acha desta aposta? É meio estranho, ele não ter apostado em nenhum street, quando ele tá apostando no river, é, bom, é, pensando no range dele, eu não vejo ele fazendo isso com nenhum valor, a não ser que algum ace high ele ache que querendo tomar call de uma dama, mas eu não, com certeza eu dou o call, a história foi mal contada, né, então jogou de check, check, então só se for, se ele tava alibetando algum ice, ou até uma própria dama. Eu acredito que o 2 ele teria betado no flop também. Sim, é uma situação muito estranha, porque por um lado parece que ele não tem valibets, mas por outro lado também parece que não tem bluffs, seria mais fácil ele bluffar no flop ou no turn, não é? Sim, aham, então eu acho que pode ser que ele esteja valibetando algum ace high. Eu acho que fiz aqui um eurofold, mas fiquei mesmo na dúvida por se é que eu guardei a mão para perguntar, é uma história estranha. Eu acho que o 8, 7 e 2 ele teria betado flop, pelo menos deveria, até para negar equidade também, né, o do 2, por exemplo, então eu acho que pode ser que ele esteja valibetando ali um ace high. Também não vejo blefe, não faz sentido blefe também, eu teria dado call, não teria conseguido foldar. Sim, isso que provavelmente era a jogada correta, mas por isso é que eu guardei, quando não tenho a certeza eu faço, normalmente faço o fold e guardo a mão para depois perguntar a alguém. Mas eu acho que quando a gente não tem a certeza, a melhor opção vai ser foldar e não o call, porque até pela questão psicológica, acho que quando a gente dá um call que a gente não tinha certeza, acaba fazendo a gente cometer mais erros no futuro, pelo menos eu percebo isso no meu jogo, então eu também, quando eu estou na dúvida, eu acabo foldando. Muito bem. Pronto, qualquer um, foi um pote pequeno, acho que não tem muito impacto. Depois temos um rivalete, como é que joga aqui? Jogo de raise, eu sempre adoto a estratégia de mini raise mesmo, então eu jogaria de, faria dois blinds, isso aí do call. Estamos no call, como é que procede nesta porta? Eu jogo de c-bet, faço um terço geralmente, tenho muitos turns bons para mim, muita equidade, então não tem porquê eu jogar de ti. Ele deu call, bate um doce de ouro, ele checa como é que procede aqui neste turn. O turn eu acabo sempre apostando também, eu ainda tenho muita equity, né? E pode ser que eu faça ainda foldar, com certeza não faço foldar o 10 e a dama, mas posso fazer foldar até algum ace high que eu esteja perdendo. Então, eu acabo apostando mais ou menos uns 60%, e até para negar a equidade também de algumas mãos que podem ter jogado de call. O 2 é uma carta meio ruim no turn, pensando bem, né? Não sei direito se ele vai foldar o que ele pagou no flop, mas eu acredito que eu sempre acabo apostando aqui. É uma situação interessante, porque, pronto, imaginamos que o range do flop seja tipo espadas, copas... É, ele pode ter... Tem o slush draws, é... Há jalt, 10x e damaxx e straight draw, não é? Valar 9, né? Tem alguns... Ainda podemos apostar e levar call do Valar 9 e isto aí valor também, não é? Tem também, é... Não, e tem alguns rivers que sejam bons também para a gente continuar apostando, né? Então... Mas o check eu acho que também eu gosto, porque a gente tem ainda valor de showdown, a gente quer levar também para o showdown, então faz sentido também jogar de check, eu acho, então... Aqui optei pelo check... Mas eu acabaria apostando. Sim, tem sentido. Bate uma dama no river, ele joga em check... Jogando em check no turn, como é que joga nesta carta no river? Eu jogo de check também nesse river. É... Tem o rei alto, né? Tem o... Tô ganhando de algumas mãos, que pagou o flop. É... Os flush draws, apesar que eu acho que ele pudesse... Querer blefar, mas é difícil blefar esse river, porque... Vai estar tomando o call, acho que do ace high... Às vezes pode ter algum rei desconfiado, 10, né? Não foda, então... Mas tem, é... Hum... Com o rei vala eu acabo jogando de check esse river, não acho que vou tomar call de algo pior para betar. Então... Nem faz fold, mais melhores, não é? Sim, é... Então... Acabo jogando de check e posso estar ganhando... Muitas vezes, a sua mão. Contra a Valete 9 e... Flush draws piores, não é? Os flush draws piores, é. Fizemos check, ele tinha dama 10, portanto... Tinha... Tinha... No lugar dele, como é que tinha jogado a mão? Acho que eu jogaria de raise flop. É, não é? Tem que ter tanto draw, eu vou ter tanta coisa para lhe pagar, tipo... É, eu acho que sim. E é uma board que muda muito a textura do flop para o turno, não é? E eu teria betado o river, porque eu acho que você perde muito valor. Vai estar tomando call muitas vezes de ace high, algum ace high desconfiado, principalmente. Eu não sei qual que é a sua imagem com ele, mas... Eu acho que toma muito check behind nesse river, quando você joga de check turn, você vai jogar provavelmente de check nesse river, né? Então, acho que ele perdeu o valor de distrair aí, que ele podia ter feito, acho que nem que fosse um terço, que pudesse deixar ali um pouco na dúvida. Pelo menos ele ia te colocar numa decisão difícil, e às vezes a gente, quando a gente quer dar o call, a gente começa a procurar mãos que ele pode estar blefando e acaba cometendo o erro de dar o call, né? Então, eu acho que ele acabou cometendo o erro jogando de check esse river. Sim, mesmo que o nosso rival Lettel apostasse um terço, era uma situação... Não era fácil, não é? Porque ele não ia poder estar a blefar com mãos piores. Sim, é, podia ter uns flush draws, né? Foi de 9, sim. E piores, né? Então, eu acho que ele jogar de check, ele acaba fazendo você free-rolar o river, né? Porque você joga de check e você consegue ter o showdown. Exatamente. Depois temos aqui um 10-10, ele joga em o limpo, como é que joga aqui? Eu costumo fazer 4 ou 5x, eu gosto de dar raise com essa mão. 4 ou 5, não é? É, porque eu estou fora de posição, né? Se eu não estivesse fora de posição, eu não faria tão alto, mas estou fora de posição e não quero deixar também tão fácil a vida dele assim. Então, por isso eu faria uns 4 ou 5x. Isso é interessante. Eu, normalmente, quando não é heads up, quando é uma situação de novos jogadores, por exemplo, eu costumo fazer 4 blinds, mais uma bocada limpa, mas não sabia se aqui no heads up íamos fazer um size, um tamanho semelhante, mas acho que fiz 5 também, é. É, eu acho que faria isso aí também, é. Eu fui ao limite, como é que joga aqui? É, eu jogo de call, sempre. Eu acho que ele tem muitos pares menores que vai adotar essa linha. Não vejo Vala Vala Dama Dama Rei Reaisai jogando assim, pelo menos acho que seria um erro ele jogar assim, ele poderia dar outra, ou até jogar de call muitas vezes, né? E slowplayar a mão. Então, eu vejo muitos pares menores que par de 10, é, pode ter alguns ases também, né? Eu acho que pode jogar assim. Quando dizes ases, é ases, não é asas, não é? Ases, isso, é, é verdade, ases x. É, às vezes as 5s, mas também acho que jogaria de call versus, então eu vejo muito mais, é, o range dele como os pares menores ali, é, parte 7 para baixo. Ficamos muito contentes aqui. Quem não quer jogar, é, é uma situação que eu me sinto muito confortável porque perdendo eu nunca estou, né? Pode acontecer de eu ver um rei-dama, um dama e valete, esse é um flip, mas eu acho que a maior parte das vezes eu estou ganhando, então é bem... Qual seria o pior par com que faria esta jogada de mandar, fazer rei 5 plans e dar call? Ah, por exemplo, agora fizemos 5 plans com 10, 10, como é que eu jogava, por exemplo, um 6-6? 6-6 eu teria jogado de check, não teria feito 5x, porque não acho que seja uma mão que eu vou querer, é, colocar mais ficha no pote jogando fora de posição, é uma mão que geralmente só puxa quando trinca, é, um pote maior, né? Então eu não teria feito 5x, teria jogado de check e visto flop, é, acho que 8-8 mais que eu teria dado raise e também daria o call se ele chovasse nessa situação, porque eu vejo mais os pares menores, é, que ainda não vejo ele fazendo isso com 9-9, por exemplo, então, é, jogando de limp e chove, então eu teria dado raise e call. 7-7 eu acho que eu jogaria de check talvez, e aí 6-6, é, 6-6, 7-7 é a mão que tem mais dúvida, mas 6-6 com certeza eu jogaria, eu queria, eu ia querer ver o flop, não ia querer colocar mais ficha no pote. É, é sempre assim quando queremos fazer eyes or raise com os pares, não é, o 7-7 é ali close, o 8-8 fazemos. É, em várias situações, é bem, até para abrir, né, tem, eu costumo não abrir os, é, os pares menores de EP, 7-7 sempre é a mão que eu fico mais na dúvida, então, é, eu acho que, por não jogar bem mesmo, né, posso flop tão bem assim. É difícil, mas estava enquanto estamos fora de posição. Então, pagámos o all-in, ele tinha 5-5 como esperado, mas infelizmente veio um 5 no flop, mas pronto, ficámos com 14 blinds e não desistimos, continuamos o nosso trabalho, não é? É, mas era a leitura que a gente pensou mesmo, não é? Exatamente. É o par menor. Agora estamos com 14 blinds, muda muito a estratégia em comparação com, no jogado anterior que estávamos jogando cerca de 25 blinds, 5-5 blinds. Agora eu começo a ter algumas mãos que eu acabo penchovando, né, mas ainda assim, coloco muitas mãos em raise, continuo jogando, eu não mudo a minha estratégia para limp, eu sei que tem, que é uma estratégia ganhadora também, né, eu mesmo que não, só porque eu não estudei, não coloquei tempo estudando nisso, então eu continuo jogando ou de raise ou fold, e algumas mãos eu acabo chovando. Eu ia falar que esse 10 e 7 off eu também jogo de mini raise, eu gosto de jogar um pouco mais para frente. Essa mão não, acho uma mão muito boa no heads up para eu foldar, então não vejo o sentido foldar, chovar, eu acho que também não é tão boa assim, então eu gosto de jogar de mini raise. Eu normalmente quando jogo, vamos ver aqui uma das diferenças em relação à sua estratégia, quando jogo com 20 blinds ou menos, eu costumo não ter mini raise, costumo jogar só em limpo ou shove, por isso vamos ver aqui alguns limpos, só para avisar. Não, mas acho que é uma estratégia, não acho nem um pouco ruim, acho que é uma estratégia até bem ganhadora, eu é que não estudei nessa estratégia, então eu não tenho, nem no meu jogo mesmo não tenho limpe, eu sei que tem vários jogadores, muito ganhadores que tem, né, estratégia de limpe, até do meio da mesa, por exemplo, de MP, né, do Kutof, botão, tem muitos jogadores, não só no heads up, mas... Na small blind tem limpe? Sim, só no small blind, é. Sim. É difícil nas outras posições criar uma estratégia de limpe e balancear com a estratégia de raise, não é? Tipo, como é que vamos meter no limpe, como é que vamos meter no raise? Depois temos que ter cheque. Diga, diga. É, eu gosto muito mais de simplificar o jogo, então quando eu adoto a estratégia de raise e não jogar de limpe, eu vou estar jogando com range, porque é muito mais fácil para eu jogar o pós-flop, né, do que quando a gente joga de limpe, é um range muito mais wide dos outros adversários, não o nosso, né, mas então eu prefiro facilitar e simplificar, por isso eu... e ainda mais, é, eu acho que no ABI que eu jogo, que são torneios mais baratos, eu acho que faz bastante sentido eu jogar de raise também, mas eu acho que heads up, faz todo sentido também ter a estratégia de limpe, como eu tinha falado. Sim, aquilo que você acha que é muito importante, simplificar o jogo ao máximo, não é? Porque o jogo é muito complexo, e é uma coisa que eu ouço cada vez mais os melhores jogadores do mundo dizerem, é simplificar, 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 porque depois vão tomar, vão cometer menos erros, não é? O Rafa sempre me aconselha também muito isso, quando eu estou querendo inventar alguma coisa. Então, o Rafa também é outro, eu me inspiro muito nele, né, ele é um jogador que também não tem o limpe como estratégia, então eu acabo indo mais pela linha dele. Mas eu estou dizendo no jogo nine range, né, normal, é, não no heads up. Então, jogamos de limpe, o adversário faz check, como é que procede aqui? Eu costumo inventar blind, né, no caso, que é o mínimo que a gente pode fazer, é que eu não, como eu não costumo jogar de limpe, para mim fica um pouco mais difícil de jogar situações, porque eu não sei exatamente qual seria o range que você estaria limpando, como eu jogo de raise, para mim é muito fácil quando eu beto, porque eu tenho todos os, todos os, é, eu acho que eu daria raise com todos os raise, então ficaria muito mais fácil para eu betar blind, mas eu não sei qual que seria o range que você limpa nesse... Normalmente temos as mãos mais fortes, temos os melhores pares, se calhar 10x10 mais, ou 9x9 mais, dependendo da situação. Depois temos, por exemplo, a as-des-suta, a as-valet-suta, a as-dama-suta, a as-rei, podemos também ter a as-rei-off, a as-dama-off, portanto vamos ter as melhores mãos, e depois vamos ter aquelas mãos que são fortes, não são fortes o suficiente para ir all-in, mas que são calls rentáveis, portanto, por exemplo, um 10x7-off é uma mão que não é suficientemente forte para ir all-in, mas será parte do nosso range de limpe fold. Sim, mas eu gosto do bet, eu teria jogado de bet, é, fácil de foldar, mãos que, né, ele pode ter ali um dame 2, um valet 8, que vai estar foldando, não tenho o que fazer com essas mãos, então... eu gosto do bet, sim. E esta mão ainda tem alguns turnos em que podemos melhorar a nossa equipe e continuar, não é? Sim, sim. A gente tem o 10 de copas e tem o 7 também, né? Ok. Vamos call, como é que... não custou muito o 2, pois não? É, esse 2 ele não muda muito, né, e não melhora também a nossa mão, se a gente está pensando... A gente não tem um stack suficiente para fazer ele, né, a gente teria que... é, eu costumo desistir dessa mão, eu acho que acabou jogando de check. Samão... Eu acho que eu fiz também, ele checa o river. É, e check, é, não vejo que ele vai mais foldar, que pagou o flop, então, mesmo sem valor de showdown, acabo não blefando o river. Ainda decidi bluffar o river, e ele... devia ter, não sei o que ele tinha. Não sei o que ele tinha para foldar ali. Porque o 8 ainda eu acho que completa ali algumas coisas que pode ter pago um 8,9, um 7,8, um 8,4 que poderia ter pago o flop, né, por ter... Então, acho que eu acabei a não blefando, mas que bom que passou ele ainda. Sim, não sei que tipo o Michael Trial aí, tipo, será que foldou um 5? Um 6. É um bocado otimista tentar fazer foldar para a gente, sabe, né? É, que pagou o flop, é. Esse raio ele não tem, porque acho que ele teria chovado versus o limp pré-flop, né, então, para ter pago o flop, acho que os flushes ele teria jogado de erase flop já e teria ido ao win. Não vejo também. Podia, depois, não sei. É. Mas conseguiu encontrar um fold. Se calhar também achou que eu não estava a bluffar porque a minha linha é muito forte. É, porque... Sim. Mas é, eu acho que essa é uma linha que tem muito pouco blefe, inclusive, né? Quando você dá check no turn, você mostra uma fraqueza. Então, acho que acaba sendo uma linha muito pouco blefada. Então, ganhamos o pot, vamos já à próxima. Agora temos um 10-9, ele joga em limpo. Temos 15, 16 blinds. Como é que joga aqui? Eu jogo de check. E se fosse 10-9 suited já agora? Eu gosto, acho que, do all-in. Faço até, acho que ele foldar... Mãos, inclusive, que eu estou ganhando, né? Faz de foldar alguns reis, algumas damas e valetes. Então, eu gosto do all-in. Acho que também a nossa mão é boa o suficiente para... Tem boiaco até contra o arranjo de cola. Sim. Pronto, chegamos em check. Agora, o flop nós não lideramos, tanto check, ele check também. E neste turn, como é que os joga? Este turn é o Beto, eu acho. Acho que a gente tem uma mão, um segundo par, com duas brocas, né? Não quero dar free card para ele no river. Então, ainda tomo os calls. Eu acho que, de novo, a dama e o 10, ele teria betado o flop. Então, eu acredito que a gente tem a melhor mão aqui. E Beto para fazer o port um pouco maior e para negar um equidade também. E ainda podemos levar o call de um 8 ou de um 6, não é? Sim. E tem ainda, às vezes, um 7, um 9 que... Mais 9 que não vai conseguir foldar, né? Ah, fiz check. Ok. Sim, eu gosto da Beto também, não sei porquê que fiz check. Ele mandou uma blind. Tá legal. E como é que joga aqui quando... Você considera o check race ou vai sempre check call? Bom, acho que eu vou de check call, não sei se check race... Eu vou querer... Eu estou pensando mais pelo meu stack também. Vou ficar no river em algumas situações meio... Difíceis. Meio difíceis, é. Então, acho que eu vou de check call e controlo o mesmo port. Se fizermos check call, bato o 8. Check, ele check, ele tinha... Ele tinha valet 6, tanto fez um par no turn e apostou a proteção. Esse até era... Achei que era um flop que ele pudesse betar, né? Já que ele tem ali o gutshot. Exatamente. É. Tentamos fazer foldar a rei alto, equity contra ele. Sim, é. Acabou deixando você ver o turn e o river. Mas eu teria jogado de best turn. Sim, acho que tem sentido. E ele tinha pago no turn, provavelmente. Mas, cara, em 5 tinha o gutshot, mas o par acho que tinha pago sim. Tínhamos ganhado uma aposta secada de 2 terços, não é? Tinha sido melhor para nós. E depois, no river, depois de apostar o turn, como é que jogava no 8? O 8 eu jogaria daí de check. Não. Apesar que, por ser heads up, às vezes eu esqueço que a gente estava vendo só mãos de heads up. Eu acho que a gente tem muito valor, né? Com 10, então... Eu acho que a gente pode sim tomar call de 6. Acho que os 8 teriam betado flop. Então acho que talvez poderia jogar de bet baixo o river. Talvez um terço. Para tomar o call de 6. E se tomasse raise aí eu teria que foldar. Mas não acho que o pessoal inventa tanto quando cedo joga de bet river. Então... Especialmente... Em uma board em que há full outs, há vários straights, não é? Em uma board em que vamos levar muito raise em bluff, não é? Sim. Eu gosto da linha. É... A única coisa ruim é que o 8 é de espada, então pode ser que completou ali algum... Um flash. Algum flash dele, mas aí se ele desse raise eu acho que foldaria tranquilo. Exatamente. Eu gosto mais da sua linha por acaso, não sei porque aí não gostei do turn. Então, agora estamos aqui no botão com 10, 3 off. Eu acabo jogando de... Eu vou ser bem sincera e acho que esse 10, 3 off às vezes eu foldo. Como eu adoto a linha de raise, vai depender muito do vilão se ele está reagindo versus o meu raise ou não. Quando eu jogo contra o jogador mais passivo, eu acabo foldando essas mãos porque eu tomo muito restil, né? O cara vai estar me chovando bastante... Contra o mais regressivo, não é? É, contra o cara mais agressivo. Sim, sim. Não. É, contra o cara mais agressivo ele vai estar me chovando bastante. Então, esse 10, 3 off eu acabo foldando. Agora, se ele deixar eu ver o flop e foldar bastante para ser bet, eu acabo jogando mais de raise. Mas eu acho que com esse stack eu até acabo foldando e gosto de manter ali os... Pois, no heads é contra um jogador passivo, as cartas não são tão importantes, não é? Sim, é. Não é importante. Porque ele vai estar foldando muito mais do que deveria. Dando restil muito menos do que deveria também. Então, eu vou estar vendo o flop muitas vezes, poder jogar de ser bet, ele vai foldar mais. Então, eu gosto mais do raise quando é um jogador passivo. Eu acho muito mais fácil, inclusive, de jogar contra um jogador passivo, né? Do que contra um jogador que às vezes pode ser um jogador ruim, mas muito agressivo. É muito mais difícil de jogar. Porque ele coloca muito mais pressão mesmo, né? Então, coloca a gente em muito mais situações difíceis. Então, eu tento ser essa jogadora de colocar mais pressão em situação difícil se o outro jogador é passivo. Então, esse 10-13 depende um pouco, mas acho que sem ter tanta info, eu acabo foldando. Mas muitas vezes eu dou raise se for um jogador mais passivo. Quanto é um jogador passivo, queremos fazer muito raise e bet, raise e bet, raise e bet, né? Ok, aqui optei pelo fold. A mãe era mesmo muito fraca. Espero que tenham gostado deste episódio da clínica de póker com a Lali. E tenho boas notícias. Vamos ter mais episódios. Portanto, estejam atentos às redes sociais e vão certamente gostar dos próximos episódios. Já sabem. Obrigado por teres visto este vídeo até ao fim. Se gostaste, não esqueces de fazer like, subscribe e de carregar na campainha para ativar a notificação sempre que eu meter um vídeo novo. Se quiseres ver mais vídeos meus, clica aqui. Ou aqui. Para subscrever. É aqui. Já subscreveste. É ali. Sim.